Boa noite 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 Música 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 O que é isso? Música Música O gura ta mata Se a khai saha khunyei bashar me de Zayam pari zaata Har andaaz khabarabar me de Bada ghasilinday mein Nakhriyuma ki zuna Rikhtya rikhtya jana na rata huwa ya haluna Wajza majhananata manale yamkana Ey yara yara O aya che khulye yamkana O aya che khulye yamkana Música Hei sani zuna Laram har sop mein sifat o na akri Yeo jananbe ghama Dibhe gham akh pal khubo na akri Stani mei wazhi fada Cham pa zanchu funa Stani mei wazhi fada Cham pa zanchu funa Dres ta ta swir na jhur me de Paghara ta wizuna Zaki de sa bira che sa talye yamkana Ey yara yara O aya che khulye yamkana Pala sop ki bangdi mei Paghara ta wizuna Paghara mei zangegi Nalabangu ha mei luna Yara yara O aya che khulye yamkana Yara yara O aya che khulye yamkana Ey yara che khulye yamkana Paghara ta wazhi fada Paghara ta wazhi fada Paghara ta wazhi fada Ahá, cadastro, zíndo aqui, her jai beijiste Ahá, cadastro, zíndo aqui, her jai beijiste Fidaíi khaliqi, yagda, beigar Doha, kina, amatra, be, kalbi, man, neviste Ahá, kina, amatra, be, kalbi, man, neviste Ahá, cadastro, zíndo aqui, her jai beijiste 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 Ahá, cadastro, zíndo aqui, her jai beijiste